Mas passando adiante, Romano, devido ao aumento do número de casos da Covid, o Atlético vai manter os protocolos e somente terão acesso à Cidade do Galo, pessoas autorizadas e funcionários, atletas e comissão técnica. Ou seja, a gente continua, a imprensa continua sem acesso, sem também prazo para retorno ao dia a dia das atividades do Atlético. E os jogadores vão ficar concentrados, Romano. Eles chegam amanhã e haverá concentração, porque aí não tem o risco maior de surto de Covid, alguns clubes brasileiros aí estão testando jogadores positivos e aí atrapalha a pré-temporada. E tem a questão também, você que acompanhou muito tempo aí, setorista de clube, tem a questão da alimentação, do sono, então o Atlético vai adotar essa medida. Então a turma teve um momento de férias. Agora é concentração na Cidade do Galo, Romano. Até mesmo pelo espaço curto, né? O curto espaço de tempo ali de preparação. A maioria das equipes já voltaram há mais tempo. Tem equipe que voltou no ano passado, a América voltou 27 de dezembro. Estava observando, parece que tem equipe do interior de Minas, já completou 30 dias de pré-temporada. Então, com esse tempo curto, vai ter que colocar todo mundo em concentração e é aquele negócio do treino pro hotel, do hotel pro treino, alimentação toda rigorosa ali, alimentação toda sendo cuidada, vigiada o tempo todo, porque o tempo é muito curto, Edu. Acho que o Atlético tá, já que o tempo é curto, vai colocar todo mundo travado lá, trancado dentro do hotel. Ah, e aí o bichinho tá solto aí, né, Romano? Também, né? O vírus tá circulando. Apesar de que as pessoas acham que não existe mais, né? Tá vivendo aí um oba-oba do caramba, mas tá andando sem máscara, não tendo distanciamento social. É, e tem que tomar todo cuidado, seguir os protocolos mesmo. Aí começa uma temporada muito importante e a gente viu nas duas últimas temporadas o quanto desfalques por conta da Covid prejudicaram alguns clubes, né? Alguns times em determinados momentos, momentos decisivos de alguns campeonatos e pontos que fizeram falta na reta final. Então, todo cuidado é pouco, acho que o Atlético faz bem, une útil ao agradável, né? Você concentrar a sua equipe, você consegue tirar o máximo dos atletas em termos de alimentação, de descanso. É o sacrifício que todo mundo tem que fazer nesse início de temporada e que é preciso fazer também na reta final se o time estiver ali disputando os títulos. Aí faz aquele sacrifício também de concentração. Mas o Galo tá certo, assim como vários outros clubes farão o mesmo procedimento, viu, Romano? Ô, Romano. Oi. E um detalhe, não será apenas até a estreia do Campeonato Mineiro, porque o Atlético vai continuar em pré-temporada. O time titular não vai começar jogando no dia 26. Então, esse processo aí de pré-temporada, de concentração, não será só até no dia 26, na outra quarta-feira, não. Vai ser um tempo maior e o Atlético vai divulgar, daqui a pouco, aí nos próximos dias, qual será, né, o seu elenco pro início do ano. Porque o Atlético não começa o Mineiro com aquela escalação que o torcedor ficou acostumado no início, no fim do ano passado, né, com as conquistas dos campeonatos. Jogadores principais do Atlético vão fazer aí um período maior de preparação. É, até pro jogo contra o Flamengo também, né, da Supercopa, dia 20. E outra coisa, o pessoal tá perguntando aqui no chat, ô Claudio, você já falou do Pavon e desmentiu a questão do Pavon, até mesmo nas redes sociais. Mas e o Sorriso? Não, Sorriso o Atlético tá forte. O Pavon, o Atlético desmente, diz que não tem negociação com o atleta. É, a gente sabe que ele tem contrato com o Boca Juniors até no meio do ano e depois vai sair. Mas o Atlético garante que neste momento não procurou o Pavon e tem um detalhe importante aí. Ele fez parte daquela confusão no Mineirão, com quebra de muita coisa no Mineirão e ele tá punido, né. Se o Galo contratar o Pavon, ele fica fora de toda a primeira fase da Libertadores, fase de grupos. Então, já começa a não ficar interessante. E além da questão de que, naquele jogo lá mesmo, ele arrumou confusão demais, né. Você imagina, Claudio, o Pavon chegando na cidade do Galo, a turma olhando pra ele falar Ah, que cara que jogou o bebedor em cima de mim no Mineirão aquele dia. Gente, sinceramente, eu acho que o Atlético não precisa disso não, tá. O que ele fez aqui no Mineirão vai muito contra o que a gente cobra de profissionalismo. Quando a gente chama o argentino de hermano, né, nada de irmandade nisso tudo. Foi uma sacanagem que foi feito e ele participou ativamente daqui. Foi o cara que pegou um bebedor e tacou no time do Atlético. Sinceramente, é... busca outro nome. Não faz o menor sentido o Atlético ir atrás de um cara que fez isso aqui em Belo Horizonte. O sorriso, o Galo tá forte. E nesse início de semana a gente pode ter novidades, viu, Romano? Galo e o Bragantino estão buscando o sorriso. Eu tô sentindo que o Juventude tá fazendo um tipo de leilão. Mas o Atlético tem uma ótima relação com o Juventude. E pode emprestar atletas, como a gente já citou aqui o Guilherme Santos, atacante, que tava na Copa São Paulo. Eu acredito que o Galo, pelo que eu apurei, está à frente do Bragantino. E tem mais chances de trazer o atacante sorriso. Pode ser mais um reforço do Galo nesse início aí de temporada. Você falava desse jogo do dia 20, Romano. Ele deve ser confirmado pra Brasília. 20 de fevereiro, entre Atlético e Flamengo. E tem um jogo na sexta rodada aqui, Romano, entre América e Atlético. No dia 13 de fevereiro. Uma semana antes. Então eu acho que os titulares já estreiam aí nesse jogo. Se não estrearem antes, mas nesse jogo contra o América. E depois mais uma semana pra se prepararem pro jogo contra o Flamengo. Porque jogo contra o América vai ser um teste interessante pro Galo nesse início de Campeonato Mineiro.